Tem que meter um The Fuck You, né? Tem que meter, né? Essa aí vai pro making of, porque não é fácil a gente ser atriz contratada da Globo em 10 mil reais por mês de atriz e não saber atuar. A ideia da música Jaqueline surgiu quando eu tava assistindo um filme onde contava a história mais ou menos da música, onde a esposa traída ao invés dela procurar falar com o marido dela, brigar com o marido dela, ela foi procurar a amante e falar com a amante, né? E falou pra amante, ó, você é muito bonita e tal, eu não tenho chances contra você, né? Então, por favor, não roube meu homem, deixa meu homem comigo e tal, eu esqueço toda essa história, né? Eu assistindo esse filme, me veio essa ideia da música, né? Ora, la versión en espanhol, rompiendo el barrio. Jaquilita, Jaquilita, quando el sueña, llama tu nombre Jaquilita, Jaquilita, por favor, não roube meu nome, não roube meu nome. Eita! 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 Eita, Patrícia, Bianca, o que que eu vou usar? Só que tá gravando aí o making office da gente, toda a equipe que tá aí fazendo os making office, isso aqui é tudo pipa da Jaquilita. quem encontrar Jaquilita, você me avisa que nós estamos atrás da Jaquilita, hein? É a hora que nós achar, Jaquilita. Eu ganho o piso, e por aqui o que pareça também, a gente gravou ela em junho, né? Então foi antes da onda, começou em outubro a onda de gravar a música do nome de mulher, né? Rita, Letícia, e por aí foi, né? Mas essa onda veio em outubro, então a Jaquilita a gente gravou antes da onda, a gente gravou em junho ainda, né? Então não tem nada a ver se o pessoal falar assim, ah, esse negócio de nome de mulher, né? Então a gente gravou antes dessa onda, né? Foi? Fazer de um jeito que nem a chujeira não vai aparecer. E tá aí pra vocês essa música, obrigado pelo sucesso dessa música nas rádios, tá tocando demais nas rádios aí, nos carros, os paredão de som, o clipe na internet também tá bem acessado, obrigado de coração aí por mais esse sucesso, uma composição nossa e uma produção musical também toda nossa. Jaqueline, Jaqueline, quando ele sonha, chama seu nome, Jaqueline, Jaqueline, sei que saiu com ele ontem, Jaqueline, por favor, não roube meu homem. E aí E aí E aí